Saudações amigos do canal Game Over, eu sou o Robson e sim, você está assistindo o Game Over Robson B, mais um short aqui no YouTube E o lance é o seguinte, a Sony deixando o pessoal na Ásia putasso com esse negócio da nova PS Plus Por dois motivos, o primeiro deles é que você não pode selecionar 3 meses ou 1 ano Tem que fazer por todo o tempo que você tiver já a sua PS Plus essencial, que é a versão mais básica dela Então se você quiser subir para a versão Premium, por exemplo, você vai ter que pagar a diferença por todo o período Se tiver 2 anos são 2 anos, se tiver 5 anos são 5 anos, enfim, o valor é cheio Mas o que está deixando o pessoal realmente putasso lá é o lance do desconto retroativo cancelado Eles estão cobrando o valor cheio da diferença que você pagaria, mais o desconto Ou seja, se você pagou lá 120 reais se fosse aqui no Brasil e agora é 150, além da diferença você teria que pagar mais 30 reais E aí o pessoal está ficando realmente pistola com a Sony e não sem razão Me segue para mais notícias, valeu Tchau 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 Tchau